Quem encostar com quem tem grana, no fim de semana Ninguém fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama, que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca, ela vem de testa No big enquanto eu acelero Se brotar na reta, com certeza nós te pega Eu vinciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certa Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Quem encostar com quem tem grana, no fim de semana Ninguém fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama, que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca, ela vem de testa No big enquanto eu acelero Se brotar na reta, com certeza nós te pega Eu vinciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certa Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero